De acordo com a gerência de defesa animal, deverão ser vacinados todo o rebanho bovino e bubalino. A meta de vacinação da ADAP e do Ministério da Agricultura é de atingir no mínimo 90% dos rebanhos, garantindo uma ampla cobertura vacinal. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado do Piauí teve início do dia 1º de maio e ela se estende até o dia 31 para os criadores adquirirem as vacinas nas lojas veterinárias cadastradas na ADAP, fiscalizadas pela ADAP, efetuar a vacinação dos animais e é importante frisar que nessa etapa todos os bovinos, independentemente da faixa etária, deverão ser imunizados, portanto de mamando a caducando. E até o dia 15 de junho o criador deve procurar o escritório da ADAP onde ele é cadastrado para realizar a certificação da vacinação. Essa certificação da vacinação é a comprovação que o criador vacinou os seus animais e está adimplente junto à defesa sanitária piauiense. Desde a fundação da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí em 2006, foram vários avanços na sanidade animal com campanhas e vacinações. O estado agora se encaminha para a classificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. É importante reforçar aos criadores que mesmo o Piauí sendo livre de febre aftosa com vacina, há necessidade de conseguirmos obter índices vacinais superiores à meta estabelecida pelo Ministério e quem sabe em 2020 a gente avançar ainda mais nessa classificação sanitária com relação à febre aftosa, colocando o Piauí na área livre de febre aftosa sem vacinação. Mas para isso há necessidade dessa integração do setor produtivo e do governo do estado por intermédio da ADAP. A novidade com relação a essa etapa é que a dose foi reduzida de 5 ml para 2. Por que isso? Porque houve uma redução de um dos tipos de vírus da vacina, eram três tipos e agora somente dois, o vírus A e o vírus O. O vírus C foi retirado porque há mais de 20 anos não há circulação desse vírus na América do Sul. E também um adjuvante existente na vacina anterior, chamada saponina, que provocava a reação vacinal nos animais, aqueles caroços, os abscessos. Nós esperamos reduzir consideravelmente as reações vacinais nos animais. E o trabalho da ADAP tem sido fundamental também para a erradicação de outra doença registrada no estado, a peste suína clássica. É uma doença viral altamente contagiosa que afeta somente os suínos, no caso os porcos e os javalis. Portanto, ela não afeta o ser humano, não é uma zoonose, não há o que a população e os consumidores se preocuparem em consumo de carne suína. Então, a peste suína nós diagnosticamos ela aqui no estado do Piauí. São dois focos, no município de Lagoa. Todas as medidas já foram adotadas nesses focos, os animais já foram todos eliminados. O governo do estado agora está providenciando a indenização desses produtores que tiveram os seus animais eliminados. Em torno de 408 animais foram eliminados. E agora o governo já providencia essa indenização desses produtores. Então, estamos aguardando novos resultados. O Piauí e a ADAP continuam as investigações. A vigilância está sendo realizada em todo o estado do Piauí. E onde houver foco, com certeza a ADAP irá detectar.